Porque a gente quer ver agora quem? Olha só, o Ednei foi conhecer e vai mostrar pra gente agora a história do cantor Mirim Guilherme Cartacho que vem conquistando o Ceará, viu? É isso mesmo, a gente quer ver o Ednei com esse talentosíssimo Vai diretor, coloca na tela, sem perder tempo, hein? Hoje você vai ver o maior cantor da Praça do Ferreira, Ednei Cunha, papai Eu canto bem no canto Não Sou bom, não sou não? Não, não Eu como é que é? Eu sou bom, rapaz Ó, vai! O barulho foi feito Se ainda em desvixar, amor Canta comigo, vai! Eu tô! Tira, menina! Tira, tira, tira! Nossa, tem um deleite no coração, dona Eu falei pra mulher assim, falei Eu falei, que desgrava de uma bomba do capeta e a sua soltana aqui na cidade Gente, é o seguinte Pra ser a maior vergonha da minha vida aqui Vou chamar uma pessoa que sabe Porque o menino é bom O menino é bom não, o menino é ótimo Me diga se o menino é bom, o menino é bom demais, rapaz Vamos conhecer a história dele agora Nascido em Fortaleza Nascido em Fortaleza no dia 14 de novembro de 2011 Guilherme Cartacho, desde a barriga da sua mãe, já ouvia música E assim, ao nascer, veio trazendo o talento e o brilho de um artista Andando diariamente nas ruas de Fortaleza com sua caixinha e microfone Guilherme e sua família estão nessa batalha da sobrevivência O pai está no momento desempregado A mãe também está desempregada E por conta da pandemia, a renda da família se foi As coisas estão muito difíceis Mas sem perder a esperança Eles estão diariamente nas feiras livres Praças da nossa capital E às vezes surge até um showzinho para ajudar na renda da família Com dois anos eu já brincava com meus brinquedos Eu subia no tijolo, fazia meu palco Tocava na gaita do meu avô que ele tinha E da mamadeira eu já fazia meu microfone Desde muito pequena, sua mãe, Edilma Cartacho, sonhava em ser cantora No entanto, por falta de oportunidades Seu sonho foi se transformando em um novo sonho Sempre tive esse grande sonho, mas não deu pra mim, né? A oportunidade não veio Mas está aqui o Guilherme que me faz feliz na música Um dos sonhos do Guilherme é ter um professor de canto Para aperfeiçoar ainda mais o seu talento E o menino se garante, viu? Eu não fiz aula de canto ainda Você não fez aula de canto? Não, aí eu pretendo fazer essa aula de canto Pra conhecer as notas Aprender mais um pouquinho Você quer se especializar? Porque você já canta muito bem Mas você quer se especializar pra cantar melhor ainda? É, isso mesmo Então o que está faltando pra você fazer essa aula de canto? O que está faltando é... É o dinheiro? É o dinheiro mesmo Está difícil a situação? Está difícil demais Já olhou pra alguém e pensou Não esquece de assistir o show, não Mas aí é que tá A gente já garante o palco O sonho a gente vai realizando devagarzinho, entendeu? É devagar que as coisas corrigem É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Muitas crianças têm o sonho de ser jogador de futebol Advogado, médico ou qualquer outra profissão Mas o Guilherme, ele tem o sonho de ser cantor Ser reconhecido Mostrar seu talento pro mundo E o primeiro passo foi dado Guilherme, você está aparecendo para a grande audiência do Balanço Geral E olha, ele conta com a audiência de vocês, viu? Vamos fazer o Guilherme estourar pro mundo? Voa, Guilherme! O mundo é seu, garoto! É o amor Vai! Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Assim, assim, assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Tá contigo, Lu? Tá contigo, Miguel? Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Precisando ser justos Ele canta melhor que o Ednei Desculpa, Ednei Desculpa, Ednei Você é talentosíssimo Mas pra cantar amigo é melhor você seguir apresentando Com certeza Já viu... O que você tem Aujourd'hui...